Quando nós chegamos em São Paulo, há dois anos, e vimos tanta gente assim, tanto movimento, percebemos que precisávamos fazer de tudo para que essa mesma energia chegasse a todas as pessoas. É por isso que nos últimos anos, trabalhamos para expandir e modernizar nossa rede elétrica, transformando o fornecimento de energia com tecnologia de ponta e olhando para frente. Sempre pensando em como podemos melhorar ainda mais. Essa é a energia que nos impulsiona a chegar em cada lar, escola, hospital ou indústria. E para que todo mundo também possa nos encontrar, nos modernizamos. Com mais canais de atendimento, agora é ainda mais fácil falar com a gente. Estamos em todos os lugares, iluminando o dia a dia de cada paulista. Essa é a energia que nos impulsiona a transformar a vida das pessoas. Porque juntos, a gente pode criar soluções mais sustentáveis, mais humanas e mais eficientes. Essa é a energia que movimenta a vida de milhões de pessoas. Essa é a energia que move São Paulo. está Zalissão Para mim bagulhar com o país. E a energia que, efetiva, não serve a vida de nada.